Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Página Impressa e o vídeo de hoje é sobre a atriz Blush Sweet. Blush foi uma das primeiras atrizes a começar sua carreira nos primeiros dias da indústria cinematográfica de Hollywood, nascida em Chicago, nos Estados Unidos, no dia 18 de junho de 1896. Sarah Blush Sweet era filha de uma dançarina e de um comerciante de vinho. Sua mãe morreu quando ela ainda era criança, sendo criada pela avó materna. Com apenas 4 anos de idade, fez uma excursão para uma peça chamada The Battle of the Strong com Marcy Barrymore. Ele é bisavô da atual atriz Drew Barrymore. Em 1909, após assinar contrato, começou a trabalhar no Biography Studios, se tornando rival da atriz Mary Pickford. Depois de muitos papéis principais, se destacou no thriller The Lonedale Operator, de 1911. Em 1913, estrelou seu primeiro longa-metragem, chamado Judite of Bethulian, de 1914. Com uma carreira em destaque, permaneceu como uma atriz protagonista popular, sendo conhecida pelos críticos de cinema da época, como uma das principais atrizes da era do cinema mudo. Alguns filmes mudos de sua carreira são Anna Christie, de 1923, Tess of the Dubervilles, de 1924, The Sport in Venus, de 1925. Após a chegada do cinema sonoro, ela filmou apenas 3 filmes falados, tendo sido elogiada por sua performance no filme Showgirl em Hollywood, de 1930. Foi quando sua carreira começou a declinar, se aposentando das telas, nesse mesmo ano. Após se aposentar das telas, Blanche atuou no rádio e na Broadway, em papéis secundários. Trabalhou também em uma loja de departamentos em Los Angeles. Voltou a ser notícia em 1960, quando acadêmicos de cinema a convidaram para ir à Europa, onde recebeu reconhecimento pelo seu trabalho. Em 1975, foi homenageado com o prêmio George Westman, por sua contribuição para a arte do cinema. Em 1980, foi uma das estrelas, ainda viva do cinema mudo, a ser entrevistada para o documentário de Kevin Brownlow, sobre a era do cinema mudo em Hollywood. Blanche Sweet se casou duas vezes. Seu primeiro marido foi o ator e diretor americano Marshall Naylan, com quem ficou entre os anos de 1922 a 1929, quando se divorciaram. Seu segundo marido foi o ator Raymond Hackett, com quem se casou em 1935. Eles ficaram juntos até a morte do do ator em 1958. Blanche Sweet faleceu em 6 de setembro de 1986, aos 90 anos de idade, vítima de derrame em Nova York. Ela foi cremada e suas cinzas foram espalhadas no Brooklyn Botanic Garden. É isso pessoal, deixe seu like e se inscreva para ajudar o canal. Obrigada por assistir o vídeo, até o próximo vídeo. Tchau.